Primeiro, o Ministério Público ingressou com a ação civil pública alegando inconstitucionalidade com o objetivo de suspender a eleição para conselheiro do TCE. O governo do estado entrou com recurso e o Tribunal de Justiça acatou o pedido. E ficou para sexta-feira o pleito na Assembleia Legislativa. O contra-golpe veio um dia após essa decisão do Tribunal de Justiça. O Ministério Público impetrou dois recursos, um no próprio tribunal e outro junto ao STF. O objetivo é impedir essa eleição para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Para o Ministério Público, a decisão do TJ é um equívoco. Segundo o promotor Fernando Santos, a ação civil é preventiva para que se evite discussões na Justiça e em um futuro bem próximo em torno da legalidade do pleito. Segundo a promotoria, este critério de nomeação, que é utilizado há anos, não será constitucional por conta das repetições.